Oi coxinhas, sejam bem-vindos, eu sou da Tonamade e mais um episódio aqui do Desafio dos Sem Bebês Disney. Então como a gente viu no nosso episódio passado, nossa casa ficou um pouquinho mais vazia, porque três adolescentes saíram de nossa residência. Meu Deus, o que aconteceu com o cabelo da Nau? O cabelo da Nau tava voando, tava uma peruca flutuante. Olha que bizarro, quando fica muito longe fica muito bizarro. Vou trocar esse cabelo, meu Deus, não vou ficar toda hora assustada. Mas é bom que eu aproveito mais pra vocês como ficou a Mal e o Gastonzinho. Deixa eu mostrar aqui, ó, a Mal ficou super fofinha, toda de roxinho e rosa. Só que esse cabelo dela aqui não funcionou, né gente? Infelizmente, eu tenho que colocar esse aqui, é um dos únicos que eu tenho roxinho. Deixa eu mudar aqui tudo e colocar o roxo. Sacanagem, aquele cabelo tava muito lindo. Eu tenho que baixar mais conteúdo para crianças e bebezinhos. E o Gaston, eu coloquei ele assim com uma roupa meio de caça, bem o Gaston, né? Ele adora caçar ao Simba, ali a fera. Então, é isso, nossos bebezinhos. E no nosso episódio de hoje, a Valzinaia vai sair pela cidade pra caçar um novo boy. Pior que eu nem lembro. Com quantos boys que Valval já ficou. Mas antes de Valval sair pra passear, ela vai aqui praticar a sua querida luta. Que Valval precisa melhorar aí o porte dela físico pra aguentar tanta criança. Nossa, o que a Iridesa tá querendo falar comigo? Tá, vamos bater um papo. Pode falar, meu anjão. Aposto que tá querendo pedir dinheiro. Filho, só liga pra pedir dinheiro, quer ver? Tá, Valval tá ali praticando a luta dela. Pra quebrar a cara dos boy lixo que aparecem na vida dela. Prontinho, ela falou com a filha dela. Que filhinhos queridos. Iridesa espalhou algumas fofocas sobre o Jafar. Gente, mas a discórdia tá sendo semeada com força nesse meio familiar, né? Os irmãos, soltando fofoca dos irmãos, bem casos de família, né? O que é esse, né? A boste, olha que legal. Vender fruta lixo. O que é fruta lixo? Eu quero colher uma fruta lixo. É fruta eu? Fruta lixo? Deve ser. Olha a certidão de nascimento. Valval, dá pra acelerar aí o processo que eu quero muito descobrir o que é fruta lixo. A gente é literalmente um lixo. Uma fruta de cheiro horrível e inexplicávelmente composta. Nossa, é literalmente uma fruta de lixo. Ah, tudo bem, né? Então vamos aqui dar um rolezinho com o Valval pela cidade pra gente descobrir um boy que o Valval... Aqui nessa casa o Valval já pegou todos. Aqui é a casa da família dela. Aqui, ó. Aqui a gente não ficou. A gente ficou com ele. Diego Road. Pior que eu não sei. Aqui, ó. Aqui tem gente que a gente não conhece. Eu não lembro se ela conhece esse Diego Road. Por via das dúvidas, vou aqui nessa outra casa. Porque ela não ficou com esse Mako... Ó o Makoa. O Makoa é de um jogo. Tem o Papai Noel. Vamos ter filho com o Papai Noel? Eu posso ligar pra ele e convidar ele aqui pra minha casa. Alberto Dantas. Gente, a gente vai pegar o Papai Noel. Next level de periguete. Como se não bastasse as pessoas reais? Agora o Valval vai começar a pegar as pessoas reais também. Ué, mas ele não tava... Ele não era o Papai Noel? Será que ele é o Papai Noel? Ou ele é uma pessoa que se fantasia do Papai Noel? Qual o Papai Noel de shopping? Será? O que que é isso? Eu não sei. Só sei que eu quero cativá-lo. Porque eu preciso de mais bebezinhos na minha casa. Gente, mas ele tá meio apaixonado por mim, né? E hoje é véspera de Ano Novo. Será que eu vou conseguir dar um Ano Novo pras crianças? Vou tentar dar... Se eu lembrar, né, gente? Eu sempre esqueço dos eventos e tal. Primeiro beijo. Já pode beijar pra gente? Que rápido. Que rápido este moço, assim, ó. Trocamos poucas palavras e ele já tá aceitando aqui beijos calorosos. Que moço tão periguete quanto eu? Já pode ter o bebê? Porque apenas para isso que eu tô querendo você aqui. Desculpa te iludir, mas faz parte do desafio, né? Não tem como ter bebê. Por que não tem como ter bebê? Ele só tem... Ô, bobo. Ah, tem. Graças a Deus. Vamos lá, então. Ele aceitou. Ai, eu perdi meu livro de celebridade. Não pode. Tem que voltar a pintar. Agora vamos... Nossa, que porqueira de banheiro. Deixa eu fazer o teste de pregnant. E aí, qual que é o resultado, Vau, Vau? E a Rosalina está comendo, imagino, que por três. Porque eu não aceito menos do que três gêmeos. E eu vou lavar esse banheiro. Porque, meu Deus, olha a porqueira que tá isso aqui. Para de conversar com ele. Vou limpar aqui, vou limpar o vaso. Ih, limpar a pia que tá tudo uma sujeira. Onde não tem adolescente em casa que ninguém me ajuda nas tarefas domesticas? Ai, pra mim é terrível, a infelicidade. O que que é isso? Chance de gêmeos. Ah, achei que era vampiros. Meu Deus, tadinha. Deixa eu trocar a fraldinha. Dá uma. Ajudar com necessidade. Trocar a fraldinha, tadinha. Tá ali suja porque eu sou uma péssima mãe. Pronto. O que que é ela? Ela tá brincalhona. Que fofa. Claro, tá jogando tecimos ali. É impossível não ficar brincalhão. Deixa eu ver o que o Gaston pode fazer. O Gaston pode praticar teclado. Pode mesmo. Tá na hora já de aprender. Deixa eu ver aqui que data que os outros bebês fazem aniversário. Nossa, vai demorar ainda. Só quarta. E hoje é sábado, tá? Vai demorar bastante ainda. E a malzinha tem pra casa. Colocar a bruxa pra casa. E eu vou colocar a vovó pra pintar mais um tiquinho pra ela recuperar os pontos dela de famosidade. Porque senão as pinturas dela vão valer pouquinho. Mandar ela aqui fazer altas pinturas. Depois ela pode... Meu Deus, tá tudo quebrado nessa casa. Deixa eu fazer ela só uma pintura. Fiquei com preguiça dela pintar tanta coisa. Tá a malzinha de fios pra casa. O Gaston nem começou, né? Tá ali tocando piano até agora. O que mais que a vovó tá com fome? Deixa eu pintar. Pintar não. Vem... Olha, mil reais. Vou chamar o clube da pintura. Clube de escravos. Me dá dinheirinho. Vou iniciar a reunião. Só crush na minha reunião. Só os gadinhos demais, tadinho. Tá bom. Agora eu vou pegar aqui uma pipoquinha. Pegar uma porção. Chamar essa garota para pegar uma porção também. Chamei esse garoto pra pegar uma porção. Chamaram a mamãe para dormir, tadinho. Ela tá precisando dormir. E aí vizinha também para dormir. Merda. Vai todo mundo dormir. Ai, o ano novo. Vai esperar o ano... Cadê? Cadê os fogos de artifício? Mas eu vou ver os fogos de artifício. Sumiu o fogo de artifício. É porque já passou, né? Passou 20 minutos do ano novo. Eu tô querendo ver fogo de artifício. Também pudera, né? Medinha. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu ver o que a Ivy tá precisando. Ela tá precisando de higiene. Precisa de um banho nela. Não vai ser agora, não. A Ivy tá precisando fazer xixi, tadinho. Ela vai fazer xixi primeiro. Depois ela come a pipoca aqui. E o gasto. Então a Ivy tá precisando fazer xixi. Fazer ele usar o banheiro de cima. E depois ele pode pegar um pedaço desse bolo pra não estragar. E depois a vovó vai ter que dar banho aqui nas garotinhas. Vamos ver aqui a gravidez da Valdisneia. Segundo trimestre, hein? 16 horas. Ela já deve ter ganhado uma barriguinha. Deve estar um pouquinho. E vou colocar lá para... Ah, qualquer coisa, meu anjo. Colocar lá pra praticar soquinhos. A Itajana tá querendo muito fazer xixi. Cadê o banheiro? Ela tá com nível 2 em ginástica. Pior que a Valdisneia não tem tempo pra fazer nada extra. Porque eu olho pro lado, tem uma criança morrendo de fome. Olha pra outro lado, tem uma criança super fedida. Então a Valdisneia fica sem tempo nenhum pra fazer as coisas dela. Mas mal ela tem tempo de comer, gente. Essa é a realidade de uma mãe. Não tem tempo de comer. Não tem tempo de tomar banho. Aqui, ó. Ela tá morrendo de sono. Tempo de dormir? Pode esquecer. Não tem tempo disso, não. Ai, ai. Agora eu tenho que escolher. Dou banho na criança ou eu morro de fome? Vou comer, né? Porque morrer de fome não é muito agradável. Se eu morrer, quem que vai cuidar dessas crianças? Na misericórdia. Ih, ai meu Deus. Essa criança tomando banho fora do negócio. Ih, eu acho que eu vou virar vampira mesmo. Eu acho. Tava aqui fazendo os cálculos e o resultado da enquete foi vira vampira. É, gente. Não tenho o que negar. Porém que a Valdisneia vai ter que se alimentar só de sangue, né? Ela vai ter que virar a predadora. Ela já é a predadora de maridos, né? Ai, meu Deus. Tem que alimentar. Uma do céu. Vai comer. Pega aqui uma porção. Uma. Menina do céu. Come, garota. Conselho do telar. Vai tomar minha uma. Vai dormir. Ela tá comendo? Misericórdia. Come mesmo, menina. Quase que eu fico sem uma, gente. Quase que roubo a garotinha de mim. Ela tá dormindo. Ele tá dormindo. Você já dormiu? E o vizinho está dormindo. Ah, não. Não precisa de tomar banho, coitado. Dar banho na uma. Vou melhorar aqui as habilidades da Valdisneia. Porque, gente, não tá dando. Ela precisa cuidar das crianças. Vou dar banho aqui na uma. Tô meio morrendo de sono. Se eu não melhorar a Valdisneia, vai acontecer um homicídio aqui. Homicídio não. Não é que ela não vai matar ninguém. Mas vai acontecer... Gente! Para de fazer cocô na frente da minha criança. Que cara desagradável. Tava ali bem dando banho na minha criança. Ele começou fazendo um cocôzão. Muito desagradável. Eu vou servir aqui uma torrada com ovo para minhas kids. Eu cansei de dar sermão em criança bagunceira, viu? Sinceramente. Cansei muito de xingar a criança. O cara terminou a comida pra mim. Assim, né? Muito obrigada. Mas não precisava. Eu tava aqui terminando. O cara pegou a frigideira da minha mão. E continuou o serviço. Mas tudo bem. Eu só quero descobrir se eu vou ter crianças com superpoderes. Quero descobrir se eu vou ter crianças com poderes de gelo. Porque eu tive filha com o Papai Noel. Mas eu não sei se ele tem que estar vestido de Papai Noel. Tem que estar? Vocês sabem? Eu acho que tem que ser no dia do Natal, né? Que ele é o Papai Noel. É que ele tava um cara normal. Eu não sei de nada. Até sim, mas é muito confuso, muito estranho. Ah, e vai sair a expansão nova, dia 9. Não sei se esse vídeo foi postado depois do dia 9. Mas se for sair uma expansão nova, eu vou fazer uma série chamada Made Butter. Que vai ser uma expansão de bruxas. E vai ter magia. E vai ter muita coisa legal. Eu vou fazer uma série chamada Made Butter. Tá, gente. Estamos aqui. Vivendo naturalmente. Eu vou fechar aqui o clube. E encerrar que esse povo aqui vem pra minha casa só pra gastar energia e comer minha comida. Ah, que bonito. Pintaram várias coisas. Deixa eu vender. Vender, vender. Vou continuar com essa pintura. Prontinho. Carlos, pode bater papo comigo? Que fofinho, gente. Carlos me ligando. Pronto, deixa eu vender aqui. Vendeu já? Vai dormir. Vai dormir. Faz pipi. E ela tá com fome. Acorda aí, vizinha. Vai comer. E vizinha vai comer, então. E a malzinha tem que usar o vaso sanitário. Eu sempre falo que eu vou baixar conteúdo pra criança e adolescente, bebezinho. Só que eu sempre esqueço. Mas hoje eu vou lembrar. Vou baixar um monte de conteúdo pra criança. Ela tá comendo. Olha, meus filhos vieram me visitar. Deixa eu convidá-los pra entrar. Que fofo. Fofinhos demais. Por que essa garota tá furiosa? Tá furiosa porque ela tá com sono. É só dormir. É só dormir. Umazinha. Meu Deus do céu. Criança maluca da cabeça. E vou colocar aqui o gasto pra ele continuar praticando. Ai, tá quebrado. Pronto, pratiquei. Eu tenho conta pra pagar? Eu não sei. Pegar correspondência eu tenho. Pega correspondência. Pega correspondência. Coletou tudo. Mas o que tinha aqui? Tinha brinquedo? Tinha semente também. Interessante. Semente. Tudo quebra na casa da Valdeznéia. Deixa eu dar banho na Ivy que ela tá fedida. Que bonitinho, meus crianças. Esse aqui não é meu criança, não é meu peguete. Vamos dar uma chacadinha na gravidez. Terceiro trimestre em 21 horas. Impossível desvir. Não sei se surgiu... Ah, foi na hora que o cara começou a fazer um cocôzão. Meio na minha frente. Aquilo foi muito desagradável. Fazer ele aqui pegar uma porção. Fazer a Ivy pegar uma porção. Fazer a Ivy pegar uma porção. Então tá com todo mundo muito bem banhado. Muito bem alimentado. A Val vai levar aqui essas bagunças. Essas várias poças. Será que o nosso bebê vai nascer no episódio de hoje? Não sei, viu? Podia nascer. Essa banheira tava muito divulgada, gente. Eu não sei se é banheira. Se é pessoa. O que é que é que tá acontecendo na minha vida? Mas essa banheira sempre joga a pessoa pra tomar banho do outro lado da vida. Minha Rosita, que fofa. Show. Eu convido ela pra sentir o irmãozinho dela. Olha que bonitinho, bebê. Você já teve aqui na minha barriguinha. Deixa eu me pôr essa barriguinha. Tá desvagando assim, Yasmin. Ah, ela é infantil, né? Ela gosta de ficar brincando. Fofa, né? Fofinha. E deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a Valdisneia dormir. Deixa eu mandar ela dormir também pra eu acelerar o tempo. Já que todos estão dormindo. Vai todo mundo dormir e o tempo passa voando. É, não porque o Gaston estragou meus planos. Vai dormir, Gaston. Agora vai passar voando. Não vai passar voando por quê? Será que é porque tem gente na minha casa? Vai embora, menina. Eu já saio dessa casa faz tempo. Então temos a Vavá quase ganhando o bebê. Daqui algumas horinhas. Eu bem ansiosa. E aí, Gaston assistiu com o bicho da cama. Ele fez amizade com o bicho da cama porque ele é maluco. Mas eu não sei qual nome que eu coloco nos personagens novos. Se a gente enche a casa de vilão, será? E no episódio anterior eu tava falando. Gente, nós tento mais ser a casa de vilão. Agora eu tô querendo encher a casa de vilão. Mas vai ser divertido. Eu acho. Eu sei que vou me arrepender dessa escolha. Mas acho que vai ser divertido. É uma casa cheia de vilões. Tipo Malévola, Rainha Má. Gaston já tem, né? Eu não lembro qual outros vilões tem. O Jafar, né? Tem o Jafar. Então já foi o Jafar e o garçom. Vou colocar Malévola e Rainha Má. Se não ser menina. Esse dia de desconto é legal. Mas o desconto é maior se eu não comprar. Como já dizia o grande Júlio. Já todo mundo deu o Cristo. E é isso, galerinha. Vai pra escola ainda bem. Nossa, não tava aguentando mais o final de semana. Ela tá com fome, coitada. Comer pipoca. Fazer o garçom comer também. A Alma já tá comendo. E a Ivy tá ótima. Aproveitar que todo mundo tá bom. Vou fazer a Valvó fazer os exercícios dela. Que ela sempre vai fazer. E todo mundo atrapalha ela, coitada. Eu acho que não vai dar tempo dela ter os bebezinhos hoje. Que vai demorar um tiquinho ainda. Mas a Valvó está engravidada do Papai Noel. E eu não sei se eu tenho que engravidar dele quando é noite de Natal. Ele tá vestido de Papai Noel. Ou ele sempre é o Papai Noel. Eu não sei. Mas quando ele veio aqui em casa, ele não era o Papai Noel. Ele era uma pessoa bem comum, na verdade. Então eu tô em dúvida. Mas vocês falaram que se eu tivesse filho... Ai meu Deus. A Alma tá com muita fome. Mas ela não tinha comido. Mas ela tava comendo agora há pouco. Acabou a comida. Tá bom. Peguei mais uma tigelinha, garota. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah tá. Vocês falaram que se eu tivesse filho com o Papai Noel, ele teria poderes de gelo. Tipo a Elsa. Aí eu não sei se vale quando ele não é Papai Noel. Fiquei com dúvidas. Era da escolinha do Gaston. Então pessoal, vamos ficando com o nosso episódio por aqui. Com as garotinhas aqui conversando. Aí vier uma conversando. No nosso episódio que vem, a vó vai ganhar os filhinhos do Papai Noel. Que eu não sei se ele é o Papai Noel. Se ele é do Papai Noel. Se ele é só o Papai Noel na noite de Natal. E a gente descobre se os bebês vão nascer com poderes ou não. E aí eu vou colocar nome de vilãs ou vilões nesses bebês. Vou me arrepender muito. Porque sou uma criança bagunceira. Mas veremos. Então é isso galera. Ficamos por aqui no nosso episódio de hoje. Já deixa esse like aí de baixo. Se inscreve. Ativa o sininho. E é isso. Um grande beijo pra vocês. E tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.